E aí galera, vambora fazer uma missão anti-diluviana aqui e catar uns artefatos arqueológicos. Mara que essa missão não seja nojenta e a gente consiga fazer as coisas. O objetivo ali no meio, beleza. Pra cá. Cadê os inimigos, cara? Por que não apareceu ninguém até agora? Estou indo! Vamos mostrar o que podemos fazer. Vamos mostrar o que podemos fazer. Vamos fazer isso. Eu tenho isso. Eu tenho um visual. Opa, pera aí. Tem uma Siren pra aquele lado lá. Nossa, tá muito longe, hein? Caralho, é uma Siren Banshee. Movindo para a coordenação. Vamos cobrir esse lado aqui. Vamos deixar que os inimigos venham até a gente. Toma. daquela história, mano. Tem Returna Fire, é muito bom. E aí E aí eu errou tudo E aí a nossa tô com medo do que vai vir agora Nossa esse besouro são de demônio galera Ah tá vamos pensar aqui uma parada o que é a beleza E aí a merda cara Ele foi pra um ângulo bem ruizinho. Não posso acertar ele. Cara, é o seguinte. Here. Mind Crush aqui. Não tem nem dificuldade aqui, mano. Target down. Boa. Tá, ele matou aqui. A Siren vai vir pra cá. Preparando o fogo. Cara, é o seguinte. Eu preciso acertar a Siren. A cauda pra ela não andar muito. Acertando a cauda dela. Ela não vai chegar aqui onde eu tô. Nossa, 300 de vida a cauda dela. Isso melhor funcionar. Mas eu vou mirar mesmo assim. Eu quero dar dano nessa Siren. Putz, não vou conseguir dar dano nela. Vai ter que ser naquele bicho ali, então. Talvez no mi... Nossa, que foda, mano. Eu queria dar dano na Siren, cara. Tá, eu vou mirar no bichinho aqui. Eu vou me dar dano na Siren. Tudo bem. Eu vou jogar uma granada nos dois ali? Vamos ativar isso aqui, para um blast. Aqui ele vai. Vamos fazer isso. Eu tenho isso acertado. Beleza. Acerta. Boa, acertou. Perfeito, mano. Tem torço ali e não bate. Nossa. Maravilha. Boa, acertou. 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 Opa, a Siren buffou Frenzy, por isso que eu precisava matar ela, por isso que eu tinha que matar ela, se ela não buffar eles. Vai bicho, tá pensando na vida, carai, beleza, beleza, bom, vamo lá, é, lá tá dando, a personagem precisa sair daqui, urgente, afinal, eu vou voltar pra cá, Acquiring target, eu não quero correr atirando nesse fim, problema grande, Heading out, vem pra cá pra frente, Deixa eu pensar, vamo vir pra cá, vamo vir pra cá, vamo vir pra cá, vamo vir pra cá, Mara que esse bicho não me acerte quando ele morrer, mano, com ácido. Confirma, beleza, não acertou ninguém aparentemente. Ahn, eu vou vir pra cá, eu não quero levar tiro, ahn. Que cert seria esse cara vim pra cá, mano. Vou para a coordenada. Pronto para o fogo. Pronto para o fogo. Pronto para o fogo. Boa. Boa. Boa Tatenuyusha. Estou indo. Boa. Tatenuyusha segunda. Aqui. Bombanxi. Quinte senhora. Banshee. Target detected. Preparing to fire. Estou indo. Executando. Vamos atacar esses drones aqui de aranha. Elas vão explodir no próximo turno. Que droga mano. A Banshee bem parada ali na minha frente. Eu não posso acertar ela. Eu vou. O que é o caminho? Caramba Tá, vamos vir pra cá Vamos arriscar, vamos arriscar o teuzinho Pra cima É um risco que a gente tem que tomar Beleza? Vai cuspir asco Ah não, eu fiz os putos Esse aí não cuspir asco Bora Tá pensando na vida o bicho O bicho parou pra pensar na vida Ah, saiu um de lá da pedra O que? Ele tinha perdido tanta vida assim Pra morrer Eu não me lembro dele ter perdido tanta vida assim Caramba, eu não me lembro não, mano Nem lembrava que ele tava morrendo Ele bicho Olha isso, cara É, destruiu minhas minas Bicho, andou pra caralho É, destruiu minhas Beleza Tá, seguinte Vamos lá Vamos dar nossa habilidade aqui GG Eu estou prontos Estou prontos Reposicionando Espero que isso funcione A Banshee não pode andar A Siren Banshee Pariu, ela tem muita armadura na cauda Mas eu tenho que atirar mesmo assim E dar overwatch nela Pode Sair dali sem tomar dano Tá, é o seguinte Eu meio que vim pra cá pra frente Com o intuito de acertar alguém Pido que eu vá acertar alguém Mas eu vou atirar mesmo assim Se eu acertar, ótimo Acertei, ótimo Perna e braço desabilidade Ela é o foco, né Pra cá Vamos explodir a aranha que sobrou Aqui nela É uma pena que ela não sofreu Machucada onde eu queria Valeu a pena Bom, vou causar pânico nela Já que ela não sofreu machucada Vamos lá Vamos lá Vamos lá Goto, você cobrado Movindo para as coordenadas e eu não vou acertar eu nem tento acertar tá ligado é melhor só dar um overwatch que ele vai andar e vai morrer e é para cima e vamos roxar aqui puxar o objetivo e agora que ele vem em cima da e pensando bem se ele foi em cima da ferro não é nada mal ou atira né e vai dar mais uma pistola errou esse inimigo tadinho ele não se mexeu até agora beleza ninguém andou ele gente aqui e aqui e você foi eu convido que eu acerto eu estou pronto Uh, prontos. Vamos só acabar com isso. Eu tenho que focar. Eu tenho que focar. Isso é isso. Eu tenho que focar. 5x5. Channel aberto. Vou usar um decoy aqui. Ela vai gritar. Aí é foda. Tá, vou dar um Overwatch nela. Vem cachorra, vem aqui. Vai vim aqui mano. Vim aqui. Siren. Estou prontos. Estou prontos para engajar. Nossa, não acerta nada. Acerto. Ah, vou fazer o seguinte. Sima manco, vou dar free. Eu vou dar Overwatch, tenho que tirar... tenho que tirar Willpower dela. Passar muito longe daquele inimigo. E tipo, não adianta tentar ser. Overwatch. Droga. Droga. Toma. Beleza. Ela parou. Ela tomou o daze e a gente parou de andar. Opa, deu o ditado sem querer. Opa, deu o ditado sem querer. Beleza. Esse bicho não anda, cara. Olha que verme. Ele fica ali até... enjoar de andar. Ah, ainda tem esse aí? Caraca, olha aí. Ainda tem um, cara. Tudo pronto. Advantando. Identificando o tempo. Estou pronto. Aqui não tem essa não, mano. Causou problema, a gente executa. Tá, tá. Tem um pra lá. Tem esse merdinha aqui. Seguinte. Boa. Boa. Tomou na pinça. Vamos pegar aqui. Beleza. Secure the area. Secure the area. Pra matar esse último bicho. Caramba. Caramba. Será que eu acerto ele daqui? Olha, eu até acerto ele, mano. Olha, eu até acerto ele, mano. Olha, eu até acerto ele, mano. Isso melhor funcionar. Errei feio. Por que eu não acerto nada? Quando eu erro, dá uma tristeza, mano. Vamos lá. Boa, acertei. E a perna. Maravilha. 5x5. Vamos pra cá. Vamos fazer isso. Vamos pra frente. Vamos. Lembrar de matar ele. Beleza. Tá morto. Vamos. Vamos arregaçar a armadura dele. Vamos matar ele com o teuzinho mesmo. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. GG, mano. Ae. Ae... Finamos mais uma missão especial. Tô louco. Caramba, mano. Infelizmente, não descobrimos nada útil desse lugar. Esse não é o local mencionado nas notas de Simes. Vamos continuar procurando. Cara, olha quanto de tech a gente ganhou. Caramba, mano. Tanto de coisa que a gente ganhou, mesmo não sendo o lugar certo, a gente ganhou, tipo, muito recurso. Caramba. Vamos botar... Vamos consertar essa base aqui, mano. Energy Generator. Recupera ela. Medical Bay. Recupera. Satellite Uplink. Eu nem sei se eu preciso, mas vamos lá. Não, peraí. Sinceramente. Vamos deixar isso aqui reparar. Depois eu vejo o que eu faço. Bom, galera. Acho que eu vou encerrar por aqui, mano. A gente conseguiu fazer essa missão. Foi bem chatinho, eu diria. Pensei que ia ser rápido. Esse behemoth tá destruindo tudo, galera. Ele destrói as bases, não tem nada que eu possa fazer. Ele só devasta. Tem que fazer, tá ligado? Vou encerrar por aqui. No próximo vídeo a gente... Dá um jeito nesse... Nessa próxima missão aqui. Tá aqui embaixo, que é do Dr. Symes também. Provavelmente uma missão parecida com essa que a gente fez. Beleza? Então, falou. Tchau. 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 Tchau.